As comemorações do Dia do Exército encerraram este domingo com a cerimónia militar no campo de São Hamed, perante a presença de centenas de vimaranenses. O Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, destacou um significado profundo e vincou que a história de Guimarães está ligada à Fundação de Portugal. A história do Exército de Fugueses confunde-se, pois, com a história da Fundação, da Consolidação, da Expansão e da Defesa do nosso país. Consciente desta realidade, quero, hoje e aqui, homenagear e louvar publicamente, em nome do Governo e do Ministério da Defesa Nacional, as sucessivas gerações de soldados portugueses pelos serviços prestados a Portugal. Não só os que deram a vida no cumprimento do dever, mas também os oficiais, sargentos e praças e funcionários civis que todos os dias servem o Exército português. Constitui uma oportunidade ímpar a comemoração do Dia do Exército em Guimarães. A facilidade e a disponibilidade que a Vossa Excelência demonstrou para apoiar esta iniciativa desde a primeira hora, aliadas às excelentes relações de proximidade entre os seus munícipes e os militares do Exército, foram catalisadores para a concepção, materialização e êxito de inúmeros eventos comuns associados à enferméria. O Governo reconhece e entende a importância das Forças Armadas portuguesas e o seu papel estruturante na democracia, na defesa intransigente dos interesses de Portugal e na manutenção da paz na Ordem Internacional, uma ordem que serve aos interesses de Portugal e que, por conseguinte, Portugal apoia. Os portugueses reconhecem-se em umas Forças Armadas operacionais, leais, disciplinadas, priosas, eficientes e próximas do cidadão, próximas do seu povo e onde em meio da Constituição juraram defender. A comemoração do Dia do Exército na cidade de Berço é simbolicamente justificada. Primeiramente, por nos encontrarmos na mais plausível terra de nascimento de Dom Afonso Henriques, o patrão do Exército. Em segundo lugar, pela importância histórica que a Batalha de São Américo, travada neste mesmo local, em 24 de junho de 1128, teve para a formação da Portugalidade. Muito obrigado aos Guimarãenses por também nos acolherem e apoiarem. O presidente da Câmara Municipal, Domingos Bragança, considera que Guimarães é reconhecida globalmente como a cidade onde nasceu Portugal, com teses definidas por diversos historiadores, e a fundação do país merece ser assinalada anualmente e com orgulho por todos os portugueses. Neste contexto, afirmou que a Câmara Municipal está disponível para acolher as iniciativas do Dia do Exército no futuro e reafirma a intenção de ver reconhecida a data de 24 de junho de 1128 como data da Fundação de Portugal e que merece ser feriado nacional. Tenho ainda uma maior, se é possível, mas uma vontade bem, vontade férrea, posso dizer assim, de, com o Sr. Presidente da República, o Sr. Primeiro-Ministro, levar-lhe esta mensagem fortíssima de Guimarães, que têm que reconhecer não só o que o exército português pode e deve comemorar aqui em Guimarães sempre o seu aniversário, mas também que Portugal veja reconhecido ou reconhece a Guimarães que aqui exatamente se fundou Portugal e o Dia 1 de Portugal, e todos nós comemoramos, acho que isto é estranho para cada um de nós, se nós não comemorássemos o nosso aniversário, o aniversário do nosso nascimento. Ora, o aniversário do nascimento de Portugal é 24 de junho de 1128, temos que comemorar 24 de junho como Dia 1 de Portugal. O desfile militar foi o ponto alto das comemorações do Dia do Exército, através da demonstração da fundação do Exército assente na sua história, presente e também na projeção do futuro.